Dinâmica é você saber controlar a pegada, a elevada da música aqui, entendeu? Agora bater, você vai bater de qualquer jeito, como eu tô falando aqui pra você. O que é bater? Pronto, aqui você bateu. E o som que você tá fazendo? Vou contar. Um, dois, três, quatro. Faz o som que você... Então, hoje, a prioridade do conservatório é fazer músicas. Músicos. Entendeu? Porque você entrou aqui sem saber nada, porque hoje você já tá tocando. Você sabe o que é que esse som que você tá fazendo aí, esse ritmo que você tá fazendo, é capaz de fazer com a música? Nesse ritmo, o que é que é um músico?